Então, boa tarde a todos, o pessoal que está aqui, o pessoal que está em casa, bem-vindos a mais um encontro aqui no Instituto do Sertilange. Hoje é o nosso Clube do Livro. Como nós conversamos na aula de semana passada, a aula de semana passada foi, vamos dizer, uma parte 1 do encontro de hoje, nós resolvemos, por um tempo, aqui no Clube do Livro, fazer a leitura conjunta da obra do Camões, especialmente os dos Idas, uma leitura comentada dessa obra do Camões. Não é assim que a gente tem feito o Clube do Livro, a gente tem que escolher um livro diferente, iremos juntos e conversamos. Nós fizemos essa, vamos dizer assim, esse projeto dentro do Clube do Livro, porque eu entrei com mais detalhes nisso na aula de semana passada, mas só para retomar, porque a obra do Camões é a maior obra escrita em literatura em língua portuguesa, então é uma obra que é indispensável para todos nós, mas é claro que quando se fala de literatura, e a gente sempre fala isso aqui, você tem que ler uma obra, é apreciar. E não é o que nós vamos fazer aqui, nós vamos, na verdade, fazer um estudo dessa obra, que nós vamos ler juntos os versos dos Idas e ir comentando. Mas por que isso? Porque nós estamos tratando aqui os dos Idas como um mapa que vai nos mostrar para onde nós vamos esbravar toda a nossa literatura. Então nós vamos usar aqui a obra do Camões, e pegando as referências, as inspirações, as citações que o Camões faz, porque através dela nós vamos montando todo um programa de formação literária. Então é uma leitura aqui conjunta que vai levar alguns encontros do Clube do Livro, acredito que uns quatro encontros, talvez. E é claro que depois disso a ideia é que cada um leia os Idas do seu tempo, da sua maneira, como uma experiência literária mesmo. Mas a ideia de fazermos essa leitura conjunta aqui é para isso, para a gente praticar, não é praticar não, para desbravar esse mapa que é a obra do Camões para nós, ela é uma porta de entrada para todo o resto da literatura ocidental, vou falar já disso porquê. Também porque é uma obra que é mais difícil, nós não somos mais educados para conseguir ler alta literatura nas escolas. Então vocês vejam esse problema das pessoas precisarem fazer novas versões da obra de Machado de Assis, porque a gente não consegue mais ler, isso é um problema muito grande na nossa formação. Considere-se alguém bem letrado, alguém que tira uma nota boa em redação do Enem, o que é bizarro, é inaceitável você falar numa escola inglesa que um aluno sai de lá e é incapaz de ler Shakespeare. A mesma coisa na Itália, um aluno incapaz de ler Dante. Aqui no Brasil a gente ignora os nossos grandes escritores, não só brasileiros, mas escritores da língua portuguesa. E Camões é difícil, para nós é difícil, não era para ser, mas para nós ficou difícil. Pelos versos poéticos, que têm uma estrutura própria, pelos símbolos, as alusões que ele faz, a gente desconhece. Então por isso que nós vamos fazer essa leitura comentada juntos aqui. Então nós vamos dentro dos versos, parando e comentando. E a ideia, de novo, é depois você lê em casa, do seu jeito, no seu ritmo. E aqui nós vamos pegar esses versos do Camões, porque a partir dele nós vamos, então, puxando um fio para encontrar outras milhares de referências, outras milhares de obras que nós vamos ler juntos aqui. Como eu disse, paralelo a isso, nós vamos indicar algumas leituras que vão te ajudar a compreender melhor esse mundo do Camões. E a primeira é, na verdade, o livro que indiquei semana passada, que é O Mundo de Homero, do Andrew Lang. Por que esse livro? Porque ele traz, de uma maneira muito bem escrita e muito bem documentada, muito precisa, todo o mundo fantástico da literatura e da mitologia grega. E esse mundo está presente na obra de Camões. Então, é para desbravar essa obra do Andrew Lang é para começar a entender parte das referências dos símbolos, dos mitos que o Camões vai aludir na sua obra. Essa aí é para cada um ler no seu tempo. Nós vimos aqui, o livro está muito barato. Você acha na livraria do Instituto esse livro. Se você quiser em Cebo, também se acha mais barato ainda. Mas está um preço muito excessivo. Está metendo aí de R$20. E é para cada um pegar e ler no seu tempo, para que você vá povoando o seu imaginário com essas figuras e com os arquétipos literários da Grécia Antiga. Tudo bem? Agora, falando aqui do Camões. A gente entrou um pouco na semana passada. Eu vou começar aqui. Aí eu peço para o Rafaão abrir e compartilhar com o pessoal na tela. É aqui no projetor? Está aqui já, né? Vai ser no meu ou na minha tela que você vai compartilhar? Pode ser. Então, eu achei que você... Eu achei que você projetar o que está aí. Você projeta aqui para o pessoal, entendeu? Ah, aqui? É. Ah, acho que você projetou. Eu acho melhor, porque aqui eu vou projetar uma versão do poema, enquanto eu vou deixar aberto aqui outra, porque eu vou trazer dois comentários ao mesmo tempo, entendeu? Então, primeiro, o vídeo do Rafaão abriu o link. Esse link aqui é um link que traz um soneto. Esse soneto é escrito pelo Manuel Bandeira, que acho que é o maior poeta brasileiro, tá? E o nome desse soneto é A Camões. Isso. Depois o PDF também, mas agora o link. Esse soneto, chamado A Camões, é um soneto que o Bandeira escreveu em homenagem ao Camões. E eu vou começar por ele, porque ele dá para a gente um pouco da dimensão do que é o Camões, né? Então, o projetor está meio cunha ali no canto. Quer abrir ele no arquivo Word e jogar ele para a direita? Acho que fica melhor, né? A Camões chama. Bandeira A Camões. Mas eu vou ter uma ideia aqui. Só um segundinho e a gente resolve sujar. Ian, você faz a gentileza, por favor. Só abriu pelo interfone ali. Só resolvendo um probleminha técnico aqui. A Camões, Bandeira. Acho que não, viu Ian? Mas pode tentar. Para projetar melhor, ó. O que você vai fazer agora? Joguei para o lado. Oi. É, pode ser sim também. Se você quiser. Tudo bem, Gu? Eu mandei o PDF para você, que eu peguei no Word e joguei ele à direita, sabe? Acho que vai ficar melhor. Tudo bom, Gu? Pode aparecer aí. Não tem problema. Seu Gustavo, ele é feio, mas... Boa pessoa. Então, beleza. Ó, nós estamos começando. Vamos começar por esse soneto que o Manuel Bandeira escreveu em homenagem ao Camões. Tá? Vamos ler uma vez inteira. Depois eu volto e releio ele comentando algumas coisas. Tá? Então, todo mundo com ele aqui. Quem quiser ver o pessoal, é só tacar no Google o Manuel Bandeira a Camões. Tá? Então, vamos lá. Quando na alma pesar de tua raça, a névoa da apagada e viu tristeza, busque ela sempre a glória que não passa em teu poema de heroísmo e de beleza. Gênio purificado na desgraça, tu resumisse em ti toda a grandeza. Poeta e soldado, em ti brilhou sem jaça o amor da grande pátria portuguesa. Enquanto o fero canta, enquanto o fero canto ecoar na mente, da estirpe que em perigos sublimados plantou a cruz em cada continente, não morrerá sem poetas nem soldados a língua em que cantaste rudimente as armas dos barões assinalados. Esse poema é muito bonito. dos mais inspirados do Bandeira. O Bandeira é brilhante. Agora, vamos voltar ao começo dele e reler em partes. Quando na alma pesar de tua raça, a névoa da apagada e viu tristeza, busque ela sempre a glória que não passa em teu poema de heroísmo e de beleza. De certa forma, Portugal, o que Camões escreve nos Usidas, já não é mais. Portugal não é mais o império poderoso que era exatamente no século XVI. Como nós falamos na semana passada, curiosamente, no ano em que Camões morre, pouco tempo depois é quando o Dom Sebastião desaparece. Dois anos depois, Portugal é entomada pelos espanhóis. Então, parece que Portugal morre até junto com Camões. É claro que um pouco depois eles recuperam o império, mas nunca mais foi o que era. Então, mesmo quando já Portugal não for a mesma coisa, há uma glória que não passa. E essa glória vai ser representada nesse poema de heroísmo e de beleza. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o que é heroísmo, por que é um poema heróico, melhor, épico. Gênio purificado na desgraça. Nós falamos um pouco semana passada da vida do Camões, nós vimos que é uma vida que deu muita coisa errada. Então, recapitulando, num minuto, o Camões, a mãe dele morre muito cedo, ele vai com o pai, pai de uma baixa nobreza portuguesa, não era muito rico, mas tinha uma vida tranquila. Mas o pai morre também quando ele ainda é jovem e ele é criado por um tio, que é um homem muito bom, um homem muito culto, era um cônigo, que educou o Camões, acredita-se, levou ele para estudar no chamado Escola de Artes de Coimbra, onde ele teria tido toda a formação clássica do trívio e do quadrívio. Boa parte dos dados biográficos do Camões, nós sabemos por conjeturas. A gente tem muita confusão nos dados biográficos dele. Então, assim, os estudiosos vão pegando e fazendo alguns links através da obra, através de informações cruzadas. A gente vai tentando falar, eu acho que o mais provável é isso. Então, muita coisa que se fala do Camões, fala assim, probabilidade. Então, o que ele estudou na Escola de Artes de Coimbra é uma probabilidade. Por quê? Não se tem registro de que ele estudou lá, mas ele morava em Coimbra. E a educação que ele teve, e nós sabemos dessa educação pela obra dele, pressupõe-se o mais provável é que ele tenha estudado nesse colégio, que era o único lugar naquele momento em Portugal onde se poderia ter uma formação como o Camões teve. E aí ele passa ali, então, nessa escola, não vai para o ensino superior, começa a sua atividade militar, se envolve em muitas brigas. O Camões era um cara muito problemático em termos de temperamento, brigão, e também apaixonado. Os biógrafos falam que ele amou muitas mulheres, e por isso talvez tenha tido uma vida, na verdade, nessa parte amorosa sofrida, ficou sozinho. Um dos biógrafos dele aqui que eu trouxe, que é o... não é o Lecastre, que o que fala disso é o... peraí, deixa eu lembrar o nome dele, é o Francisco alguma coisa. Aqui, o Francisco de Silveira Bueno, ele fala, olha, quando a pessoa tem um gênio difícil como o Camões, etc., ele acha que as mulheres amam ele, as mulheres amam um poema, mas não amam um poeta. Então, ele teve uma vida que se meteu em muita confusão, por isso foi acabando sendo preso, e aí ele prestava serviços militares para pagar as suas penas. Então, ele é preso, então, tá bom, paga a sua pena, você vai para a Índia, então ele foi para a Índia, ele foi para a China, ele foi para um monte de lugares, que eram cidades, que eram colônias portuguesas, para servir, para pagar por essas penas. Numa dessas confusões, inclusive, ele se meteu em uma briga e ele perdeu o seu olho e machucou o seu rosto, ficou tendo de ficar desfigurado. Então, e quando ele volta, finalmente, quando ele consegue voltar para Portugal, ele volta para Lisboa, em 72, em 1572, ele publica os Lusíadas e, a partir disso, Dom Sebastião gosta dele e começa a pagar uma bolsa para ele, uma mesada, assim, para sustentar o pai, mas não era uma coisa muito rica, não, o Talcão Mães não tinha uma vida muito nobre, nessa fase da vida dele, acha-se que ele chegou a passar fome, não era muita coisa, não, e ele fica ali, então, um pouquinho na velhice, sustentado pela realeza, mas pouco tempo, porque ele morre seis anos depois disso. Mas então é uma vida que deu muita coisa errada. Tem, lógico, aquela história muito famosa de que ele estava a caminho, não lembro de qual dos exílios dele para pagar apenas para o rei, que ele estava indo para ser julgado, inclusive, o navio naufraga, e nisso fala-se que ele estava com os ascoinhos e quase perdeu. A lenda que reza é que estava ele, Dinamene, que é um dos amores da vida dele, que inclusive aparece nos seus sonetos, fala-se, é uma das lendas sobre o Camões, que ela caiu ali, ele tinha que escolher salvar ela ou o rascunho dos luzídas, e como nós temos os luzídas preservados, vocês sabem o que ele resolveu preservar. Mas, então, gênio purificado na desgraça, porque é um cara que se purificou, vejam o que ele está dizendo, bandeira, nas desgraças, na vida sofrida, uma vida de vitória, a vida do Camões, de certa forma, tudo que ele foi passando, ele conseguiu escrever e se tornar esse gênio universal. O que você trouxe aqui para a gente? Ah, aqui tem uma representação de Francisco José Rezende, que é o Camões salvando os luzídas, aquele segurando o rascunho do livro. Excelente, obrigado, Hugo. Então, gênio purificado na desgraça, quer dizer, as desgraças que aconteceram ao Camões não jogaram ele para baixo, pelo contrário, purificaram-no, serviram para ele de inspiração. Tu resumis em sentir toda a grandeza, poeta e soldado, poeta e soldado, porque ele era realmente um soldado, gostava até demais disso, inclusive de desbravar, o Camões chega a fazer parte de navegações, inclusive, como eu falei semana passada, ele sabe muito das navegações portuguesas, porque ele chega a navegar com um filho ou neto, acho que filho de Vasco da Gama, então ele era um navegante, ele gostava disso, em ti brilhou sem jaça o amor da grande pátria portuguesa, jaça quer dizer sem depredações, sem uma coisa assim ruim, sabe, então quer dizer, brilhou sem jaça, quer dizer, brilhou sem problemas o amor da grande pátria portuguesa, enquanto o fero canta ecoar na mente da estipe que em perigos sublimados plantou a cruz em cada continente, plantou a cruz em cada continente, isso aqui é muito importante e já fica muito claro lendo os Lusíadas, a gente aprende na escola toda aquela tese de que os portugueses saíram desbravando o mundo para encontrar especiarias, essa tese refutada por documentos históricos da época, se você ler as cartas dos portugueses, se você ver os documentos deles, você ver que muito mais importante era essa motivação evangelista, é claro que haviam ali gananciosos, por exemplo, aqui no Brasil chegam então muitos padres, chegam aqui muita gente querendo levar a cruz, como diz aqui, plantar a cruz em cada continente, mas tinha ali no meio gente ruim, certo? É claro que tinha gente que vem e a igreja começa inclusive, por exemplo, aqui no Brasil, o Papa solta, o Papa Inocêncio, se não me engano, solta lá uma bula proibindo os maltratos com os indígenas, porque ele sabia que havia um português que estava fazendo isso, mas a motivação daqueles que cuidavam dessas navegações era essa. Isso não só aparece nos documentos, quando você para e pensa um pouco que assim, custo pra você sair atrás de especiarias que você nem sabia se existiriam naquele lugar, que você nem sabia se o lugar existia, não compensa. O cara não, ele vai pra um lugar que ele nem sabe se existe pra encontrar especiaria e vender. Então, se a gente ler a carta de Pedro Vaz e Caminha, que é a certidão de nascimento do Brasil, ele escreve ali na carta, ele fala, olha, não tem muita coisa aqui, escreveu o rei de Portugal, não tem muita coisa aqui não, mas tem algo que a gente pode fazer aqui que é levar essas pessoas a Deus. Então, ele plantou a cruz em cada continente, é isso que os portugueses fizeram, os portugueses evangelizaram muito bem. Curiosamente, você vê, às vezes eu vejo pessoas falando que seria melhor termos sido colonizados pela Inglaterra, se olha os Estados Unidos, Estados Unidos deu certo, mas se olha as outras colônias inglesas, todos se ferraram. E os ingleses não fizeram isso dos portugueses, porque os ingleses sim tinham muito mais pretensões comerciais, gananciosas, do que evangélicas. Então, eles não levaram dessa forma a fé, como os portugueses fizeram. Não morrerá sem poetas nem soldados a língua em que cantaste rudimente as armas e os barões assinalados. As armas e os barões assinalados já traz aqui para a gente o começo dos Lusíadas. Antes de ir para esse começo, pode fechar aqui agora, Rafão, voltar a tela aqui para mim. Nós vamos começar lá já a ler a obra. Mas antes de fazer alguns comentários rápidos do contexto de Camões, tá? Separei algumas coisas aqui, que é muita coisa, eu vou ler algumas coisas e comentando com a gente, tá? Nós temos muitas referências para fazer esse curso e a gente tem que citar desde já agradecendo o grande professor Rafael Falcão, o pessoal do Instituto Tugo de São Vítor, que tem curso, workshop de leitura da obra do Camões, em especial o Clistines, tem muitas aulas dele sobre o Camões. E através deles, especialmente do Falcão, nós chegamos a quantos estudiosos existem da obra do Camões? Mais do que alguém daria conta de ler em vida, né? Mas dois muito conhecidos que nós vamos dar como referência. Um é o Francisco Lancastre, tá? Escreve Lancastre, tudo junto com N, Lancastre. É um dos estudiosos mais conhecidos da obra do Camões. Recomendo muito o livro dele. É uma versão dos Lusíadas comentada, tá? Então chama Os Lusíadas, Francisco Lancastre, tá? Eu vou trazer os comentários aqui, mas tem muitas outras coisas no prefácio que vale a pena ler. Nessa edição, por exemplo, tá? Você vai encontrar na introdução dela o Lancastre trazendo pra gente opa. É... Essa aí é do Lancastre? Ó, ótimo. Traz aqui, meu amor. A edição que eu tenho é bem mais velhinha. Posso tirar da página que você marcou? Quem que lançou isso aqui, Igor? Ah, a biblioteca. Legal. Essa edição aqui da biblioteca Alta Cultura, né? Muito bonita, aliás. E tem essa aí da concreta também. Se eu não me engano, tá com os comentários do Lancastre? Deve estar escrito na capa. Ah, perfeito. Tem a edição da editora concreta também que eles também trouxeram os comentários do Lancastre, tá? Então, duas edições recentes que estão rodando por aí em português. Editoras fazem um trabalho muito bom. Trazem esses comentários do Lancastre, tá? Além dos comentários pra cada verso do soneto, quase cada verso do soneto do poema, você vai encontrar uma introdução muito rica que ele chama de advertência. Ele faz advertências que você tem que saber antes de ler a obra do Camões. Eu vou trazer essas advertências na próxima aula. Certo? Hoje eu vou falar de algumas outras coisas. Mas nessa advertência, ele vai citando muitas coisas que você tem que conhecer. Vai falar do argumento histórico dos usidas, etc. Ele traz aí uma espécie de glossário do Camões, onde ele vai mostrar cada um dos símbolos que aparecem. Ele vai falar Saturno. O que é Saturno? Qual é o nome dele? E o que ele simboliza? Não faz sentido eu ler essa lista inteira aqui porque ele é um glossário e a gente não vai decorar nada. Faz mais sentido quando isso aparecer a gente ler juntos. mas essa edição do Lencastre é sensacional. Recomendo muito a leitura dela. Outra obra que pode te acompanhar na leitura do Camões é o dicionário de os usidas. Um cara chamado Júlio Nogueira. É dicionário de os usidas. E é o que ele diz mesmo. É um dicionário sobre os usidas. É uma obra para você ler junto. Você está lendo os usidas em casa alguma coisa que você não sabe o que é para esse dicionário. Porque vai ser um dicionário simbólico, cultural. Não é um dicionário simplesmente do descritivo do significado da palavra. E aí tem muitas outras coisas. Outros textos que eu vou trazer para a gente. Tem texto do Michel Eliade. Tem texto do Joaquim Nabuco sobre Camões. É muito famoso. O Brasil já foi o país onde políticos eram capazes de fazer tratado sobre Camões. E aí vocês veem a merda que a gente está. Nabuco, um grande intelectual, um grande brasileiro. Deixa eu ver. Acho que essas são as edições que eu vou recomendar por hora. Tem mais, como eu disse, um monte. E eu não vou dizer que é essas que eu escolhi. Que são as únicas boas. Pelo contrário. São muitas boas. Mas a do Lancastre e a do Francisco. Pode falar, Ian. Qual que é o nome dessa edição? O nome é Os Lusíadas. Mas o que você vai encontrar é que você tem que procurar Os Lusíadas, edição. Aí você põe Francisco Lancastre, que é o nome dele. Porque não é um livro do Lancastre. É uma versão dos Lusíadas com os comentários dele. Isso. São dois volumes, né? Biblioteca, alta cultura. E a outra, a da concreta, que também é muito boa. O pessoal do Instituto Constitucional lançou também uma edição completa da obra do Camões. Com todos os sonetos também, toda a lírica dele. E o outro que eu indico aqui que eu vou trazer pra gente é o Francisco da Silveira Bueno. Também outro grande estudioso da obra do Camões. Então, vamos fazer alguns comentários aqui antes da gente começar a leitura do soneto pra gente. Tem... Oi? Vai, mas não agora. Desculpa, o Rafaão. O que é aquilo ali? É um papel de parede. Aqueles do Windows Media Player com esse Calvino Música, lembra? Não sei por que não. Não é isso. Não é isso. Não sabe por quê. Ó. Então, gente. Primeiro, o contexto e por que Camões é... essa figura pra nós. Não é? Tem uma palestra muito boa que, aliás, é uma coisa que perdemos, infelizmente, né? Mas, durante o último governo, havia pessoas muito boas cuidando da Biblioteca Nacional. Coisa que o Brasil não tinha há muito tempo. E eles, no ano passado, chamaram pra um evento sobre Camões o grande Sidney Silveira. O Sidney Silveira é muito conhecido por alguns de nós. Um dos maiores tomistas do Brasil. Acredito o maior. Vivo. Grande estudioso. Homem muito bom. E tem uma palestra dele sobre Camões. ele falando dos 450 anos dos Uziadas, né? Recomendo bastante essa palestra. Depois ele conversa com o público, fala algumas coisas interessantes. Mas eu vou trazer alguns comentários que o Sidney trouxe junto com as coisas que eu li aqui sobre o Camões, né? E ele falando um pouco da parte do contexto estético e espiritual que o Camões tá inserido, né? O Camões vive no Renascimento. Só que o Renascimento que o Camões faz parte, o Renascimento Ibérico, é bem diferente do Renascimento Italiano. Porque se você dá pro Renascimento Italiano, você vai encontrar, mesmo nas figuras bastante religiosas, você vai encontrar muito já do humanismo tal, do humanismo renascentista, né? Esse humanismo traz a ideia de que o sublime deve ser contemplado a partir do homem. Por muitas vezes isso traz obras geniais e obras que ainda têm um valor espiritual apesar do homem como centro, né? Mas, por outro lado, muitas vezes esse humanismo desemboca em pura bobagem, né? Desemboca muitas vezes no que? Em imanentismo, uma visão muito materialista e, por que não, vai desembocar lá na frente no hedonismo, entre outras coisas, né? Mesmo em grandes figuras do Renascimento Italiano, você encontra já algum tipo de afastamento da religião no sentido muito institucional. Por exemplo, o maior dos renascentistas italianos, o Dante, que é um dos maiores artistas da história da humanidade, Dante é católico e não se duvide da fé dele, né? Quem lê a Divina Comédia pega ali, citando no inferno, né? Bispos, figuras, acham que ele está cutucando a igreja, na verdade, ele está cutucando aquela pessoa, falando, ó, esse cara não é um bom bispo, né? Então, assim, ele não está condenando a igreja, mas ele já tem uma visão muito secular de algumas coisas. O Dante chega a propor ali num de seus livros que chama, acho que, Demormania, alguma coisa assim, não me lembro o nome, da obra, um modelo de política no qual nós não teríamos a igreja, um Estado mundial sem a interferência da igreja, mesmo numa figura tão católica como ele, né? Então, nós vamos encontrar no Renascimento Italiano um afastamento gradativo das questões espirituais, especialmente institucional, ou seja, da igreja como instituição, né? No Renascimento Ibérico de Portugal e Espanha, essa cristandade é muito mais preservada. Então, se pegar os os renascentistas, né, ali do século XIII, XIV, XV, de Portugal e Espanha, você vai encontrar uma coisa muito mais teocêntrica ainda, né? Você vai encontrar a ideia de que o sublime pode ser contemplado a partir do humano, mas também a partir do divino. O Camões é herdeiro disso, tá? O Camões, pelo que se sabe, ele não lia italiano e todo o contato que ele tem com a literatura italiana é através de traduções espanholas, tá? Então, acho que eu até falei nessa semana passada que ele falava italiano, mas foi um ato falha, ele não fala. Ele, por exemplo, os sonetos dele, ele vai emular aqui, ele vai trazer muito da fórmula, né, dos sonetos do Petrarca, o grande poeta italiano, mas ele estudou Petrarca através de traduções, tá? Então, o Camões recebe, vamos dizer assim, essa influência do renascimento italiano tendo esse filtro do renascimento ibérico junto. E isso vai acontecer na obra dele. A obra do Camões é, pra nós, muito interessante, porque ele consegue fazer o que muitos renascentistas tentaram fazer e não conseguiram. E o que que é? Uma síntese real entre o contexto renascentista, então, ele traz os elementos do renascimento na obra dele, por exemplo, toda influência platônica, né? Ele traz elementos da cultura medieval, toda a cosmologia medieval, e ele traz elementos do mundo antigo. O Camões vai estudar muito exatamente Grécia e Roma, tá? Não se sabe se ele falava grego, mas ele fala latim, e ele leu, a grande inspiração dele é o poeta Virgílio, o maior poeta de Roma, né? Então, o Camões, ele consegue fazer essa síntese entre o mundo antigo, entre o mundo medieval e o renascimento. Quando eu falo que consegue fazer essa síntese, o que eu quero dizer com isso? Ele consegue fazer essa síntese de maneira em que as coisas não fiquem conflitantes. Entre outras figuras do renascimento, você vai ter, muitas vezes, um conflito, né? Muitas vezes, a figura, o sujeito que tenta trazer algo, por exemplo, do medieval, mas que não casa com o renascimento e vice-versa, né? Eles entram em conflito, tentam trazer símbolos romanos, e aí o cara se embanana todo trazendo para os símbolos cristãos e faz uma coisa meio esquisita. Você vai ter figuras que por um lado fazem coisas espirituais muito boas como Mirandela, mas que em outros momentos ele propõe coisas que são consideradas quase blasfemas, né? Então, o Camões é o cara que consegue tanto que o seu sensor, que era um frei, né? da Santa Inquisição, aprova ali, os usídos, fala que aquela obra é uma obra totalmente de acordo com a fé católica, né? Então, o Camões é o cara que consegue fazer isso, que ele consegue realmente mostrar para nós, fazer esse filtro, trazer aqui o mundo antigo, o mundo medieval, junto com o Renascimento. Por isso que o Camões é um homem não do seu tempo. A gente, hoje, é muito comum você ver alguém elogiando uma figura, falar, ele é um homem do seu tempo. Na verdade, isso é uma tremenda de uma ofensa, falar que ele é um homem do seu tempo, você quer dizer que aquela pessoa é muito circunscrita as coisas da sua época, isso quer dizer que ela abraça, inclusive, as mesquinharias, as frescuras, as bobagens da sua época, que muitas vezes pode ter ideias, pode ter tendências, estéticas, filosofias que são toscas, que são ruins. Então, o homem do seu tempo é um caipira, um cara de cabeça provinciana. Como dizia o Chesterton, toda geração é salva por um punhado, por um pequeno punhado de homens que tem a ousadia de não serem atuais. Então, o Camões não é um homem do seu tempo, porque ele não fica preso ao renascimento, ele é um homem de todos os tempos. Esse é o verdadeiro homem de cultura, é aquele homem que ele consegue abraçar o que veio antes dele na história da humanidade, o que tem de rico, de valioso, o que veio antes, e ressignificar aquilo à luz do seu tempo. Então, ele é um homem que pensa de maneira universal. Então, ele é um homem não do seu tempo, mas um homem de todos os tempos. E aí o Sidney Siveira fala uma coisa muito bonita, ele fala, e no caso de um grande autor que é religioso, que ele consegue chegar à revelação divina, a revelação. Ele consegue contemplar ali o divino na sua obra, um ator cristão como o Camões, ele é mais do que um homem de todos os tempos, porque ele vai além dos tempos humanos e ele busca aquilo que é eterno. Ele busca aquilo que é eterno, que é o próprio Deus. Então, nesse contexto que vive o Camões no Renascimento, mas trazendo todo o legado greco-romano, todo o legado medieval e criando a sua obra em cima disso, misturando de maneira totalmente perfeita, maravilhosa, tudo aquilo que ele herdou. Nada ali não fica rabiscado, não fica mal conectado. Ele consegue trazer, por exemplo, ele traz os símbolos mitológicos romanos e gregos, mas ele não faz isso de maneira que danifique, vamos dizer assim, a espiritualidade católica da obra dele. Ele consegue fazer isso transformando eles em símbolos. Ele é um dos poucos autores que, talvez o único, que, por exemplo, tem outros autores que trazem figuras romanas, figuras gregas, e o cara vai lá e se embanando quando ele coloca Jesus Cristo na parada. Mas, afinal, Jesus Cristo é que o Camões consegue, ele coloca essas figuras mitológicas subordinadas à figura de Deus, subordinada aos santos, por exemplo. Na obra dele, todos os deuses gregos que aparecem são subordinados aos santos, por exemplo. Mas, vamos falar um pouquinho aqui de alguns aspectos da obra dele? Primeiro, o que é uma poesia épica e uma poesia lírica? Eu vou ler uns trechos que eu separei aqui, que eu fui escrevendo para a gente falar, depois eu vou comentar. A primeira poesia lírica é a expressão dos sentimentos. e a segunda é a narração dos acontecimentos. Então, a poesia lírica é a poesia mais curta que narra uma sensação, um sentimento que um autor está tendo. O Camões tem poesia lírica? Tem os seus sonetos. Então, os sonetos não estão contando uma história. Já a poesia épica, como a Divina Comédia, como os Luzidas, como a Enéida do Virgílio, como a Ilíada de Ceia do Homero, são poesias que têm uma narrativa, que contam uma história. Por isso que é possível fazer um filme inspirado na Ilíada de Ceia, mas não dá para fazer um filme inspirado em um soneto. Agora, nem sempre elas estão separadas na realidade, porque muitos fatos, acontecimentos, despertam sentimentos e a expressão daqueles nunca consegue ser completamente objetiva. A expressão do sentimento nunca é completamente objetiva. Trazendo sempre emoções, expansões da parte subjetiva do narrador. Então, na prática do mundo real, essas duas coisas, a negação dos acontecimentos e os sentimentos se mesclam. O que em Camões é lírico são seus sonetos, seus poemas. O que é épico é o Luzidas, é um poema épico. Certo? Aí você tem a poesia heróica ou nacional. É aquela que celebra os fatos patrióticos da nação. As batalhas vencidas, as invasões repelidas, etc. Canta os heróis que lançaram os fundamentos da nacionalidade. Elogia suas virtudes, transformando-os em modelos de imitação. Enumera as dificuldades vencidas, ataca os inimigos, criando o espírito nacional. Predomina o lirismo pela exaltação, pelo entusiasmo, pela maneira imaginosa de apresentar os assuntos. Se a forma é lírica, a matéria já é fundamentalmente épica. Então, essa é a poesia patriótica mesmo. Você fala, tá, eu posso enquadrar os Luzidas nessa categoria de poesia heróica ou nacional? Não muito. Por quê? A poesia heróica, ela é a base da poesia épica, da epopeia. Por quê? À medida que passa o tempo, que se firmam as bases da nacionalidade, diminui o elemento lírico dessa poesia e cresce o épico. Os entusiasmos se arrefecem, o povo já reflete mais e os fatos são expostos de maneira mais objetiva, mais concreta, preparando a poesia verdadeiramente nacional. O patriotismo, então, passa a ser expresso pela poesia épica. As características principais da poesia heróica ou nacional, enquanto não passa a ser época, são as seguintes. Predominância do elemento lírico, subjetivo. Então, poesia heróica, pegando na Grécia Antiga, por exemplo, fica muito claro, você pegar os poemas narrando ali os fatos heróicos, elas ainda são muito líricos, são muito subjetivos. Se você pegar quem leu a Elida, já vê que ela tem um elemento lírico, mas já começa a ser uma narrativa muito mais, às vezes, bem objetiva, ele descrevendo o fígado do cara escorrendo para fora. forma fragmentária e ocasional, então não é uma grande história narrativa, são poemas assim, contando as glórias de Hércules, contando as glórias de Aquiles, etc. Numerosas variantes do mesmo episódio, com acréscimos locais regionais. Então, por que é muito difícil a gente falar de mitologia grega, por exemplo? Se você pegar o mesmo herói, o mesmo personagem, você vai encontrar muitos mitos, muitas poesias diferentes narrando os feitos dele. Então, o Apolo é um grande símbolo disso. O Apolo é um personagem que na Grécia tem muitas narrativas e muitas vezes conflitantes. Uma fala uma coisa e a outra fala outra. Mas por quê? Porque eram coisas regionais. Tinha uma cidade que cultuava Apolo e fazia ali mitos, fazia poemas, narrando os heróis, os feitos heróicos de Apolo. Outra, podia cultuar outra, o deus, e não gostar muito de Apolo. Então, fazia histórias onde Apolo era um canastrão, ele era figura que saia querendo passar o rodo na Grécia Antiga, etc. A língua é rude, arcaica, muitas vezes dialetal. São um dialeto, são linguagens mais simples. Os autores, se foram conhecidos outrora, tornaram-se anônimos e as poesias correm por conta do povo. São populares. Então, são poesias sem autor. Quando a gente pensa na Elida Notícia, por exemplo, nós sabemos que, nós não sabemos que raios eram Homero. Mas o que acredita-se é que o Homero não tenha criado toda aquela narrativa, mas que ele tem exatamente feito o quê? Ouvido de outros e outros e outros. Quando Homero teria narrado a Elida Notícia, estima-se que foi em 800 a.C. Quando que a Guerra de Troia aconteceu? Estima-se. Em 1200 a.C. Ou seja, entre o fato ali, até chegar a história de Homero, até chegar o Homero, perdão, passam-se 400 anos. Então, aquela história, ela é ecoada na tradição popular entre os gregos. de forma que o que o Homero vai fazer é exatamente pegar todas essas histórias e juntar e fazer uma só. Então, a gente conhece qualquer outro poeta que tenha narrado os fatos da Guerra de Troia? Não. Porque é isso que ele está falando aqui. Nós não conhecemos esses outros autores. São coisas populares. Até chegar um cara e transformar aquilo num texto épico. Não há unidade nem sequência nesses cantos e muitas vezes nem sequer coerência. Porque eles vão narrando fatos dispersos de algum grande acontecimento. Se não houver um espírito superior que recolher esse material disperso e confuso, desaparecerá a poesia heróica ou nacionalista. O que acontece, então? Aparece a figura do poeta épico, que é o Homero, que é o Virgílio, por exemplo. Eles vão fazer o quê? Eles vão pegar toda essa história e reescrevê-la. De que maneira? A aparição da epopeia. Firmada a nacionalidade e desaparecidas as causas heróicas que deram motivo às canções. Então, pega lá e lê a Odisseia. A Grécia se firma como uma nação, ela começa a se firmar como uma nação muito depois da Guerra de Troia. É no século exatamente oito, quando surge o Homero, que começam-se a formar as comunidades maiores, os fratres, os gêneros, na Grécia Antiga. E é no século VI que Atenas começa a virar uma grande cidade, por exemplo. Então, é nesse momento que começa a se firmar uma nacionalidade, não no sentido político-organizacional, mas no sentido cultural. A Grécia começa a formar uma ideia de povo grego. E desaparecidas as causas heróicas que deram motivo às canções. Porque vejam, passados 400 anos, a gente não lembra mais, nós não estamos mais vendo as causas da Guerra de Troia que geraram as canções. Surgem outros ideais no povo que se ainda gosta de repetir os episódios antigos, já os vai esquecendo, tendo mesmo dificuldade em compreendê-los por causa da língua arcaica em que se encontram. Torna-se necessário que apareça, então, alguém genialmente capaz de dar nova vida à poesia heróica. Todo o seu trabalho reduz-se a reunir e selecionar os episódios. É o que Homero faz. Ele reúne os episódios e vai começar o quê? É colocar um nexo. Ele vai dar nexo interno e externo à história. Então, quando eu falo nexo interno e externo, não pense aqui em termos de realismo, como se fosse um documento histórico, mas em sentido de uma história que é coerente. Vazá-los numa forma adequada e apropriada à compreensão dos contemporâneos e o resultado desse trabalho será a poesia épica nacional, a epopeia. Tudo bem até aqui, gente? Então, é isso que Homero faz. Não estou pegando Homero e começando, fica muito fácil visualizar com ele, mas vamos ver o que Camões faz também. Quais são as consequências disso? A gente vai começar a ler já. Essa poesia é una as episódios fragmentários desconexos regionais por efeito do talento do poeta formam uma unidade, um todo cujas partes se desenvolvem de tal maneira que uma serve de preparo à outra, sem contradições nem coerências. Essa unidade dificilmente poderá ser intrínseca de causa e efeito, mas comumente é apenas extrínseca, ou seja, de narração. Tudo bem? Essa poesia é una ainda pela forma poética. Então, vejam, os poemas separados narrados pelo povo, cada um tinha a sua forma. quando o poeta épico aparece, ele junta aquilo numa única forma, que é o caso do Camões com os usidas. Ele vai juntar todas aquelas histórias num poema com uma forma única, um poema gigantesco que é os usidas. O poeta adotará, desaparecerão as variantes métricas, as variantes deletais. O poeta adotará, por exemplo, estrofes rimadas, decacílabos, tecetos, oitavas, etc. E a língua será do poeta de gênio, servindo mais tarde de padrão, tornando-se clássica. Exatamente o que acontece na Grécia, exatamente o que acontece em Roma, o que acontece no mundo português. Como eu falei semana passada, Camões é o pai da língua portuguesa, não porque ele a criou, mas porque ele é o pai no sentido que é aquele que educou, que cuidou, que cultivou, que nutriu ela. E exatamente, se vocês pegarem, tem um grande lexicógrafo brasileiro, o Sérgio Pachari Carvalho, que quem acompanha os textos dele, toda vez que você vê alguma discussão sobre a forma correta de fazer algo, ele vai pegar Camões como exemplo. Então Camões fazia assim, assim, assim. E os grandes tratados de gramática da língua portuguesa, hoje em dia, talvez eles nem façam mais essa ilusão, mas ainda tem a inspiração. Qual que é a base deles? É Camões. A língua começa a sonificar quando eles falam, tá bom, como que é a maneira certa de escrever isso aqui? Bom, vamos ver como que Camões fazia. Como diz o Sidney, é mais seguro errar com Camões do que errar com os gramáticos. Desde o momento do aparecimento do poema épico, desaparecem as poesias heróicas, vulgares, anônimas, ofuscadas pela beleza da forma atual. Exatamente o que acontece na Grécia. Os poemas populares desaparecem, né? A epopeia continua a ter o elemento subjetivo, que depende da escolha e seleção que o poeta faz dos episódios. Então, há uma subjetividade nos osídas, que é o como Camões vai contar aquilo e quais episódios e todas as navegações portuguesas ele vai contar. Mas predomina o elemento objetivo, os fatos. O poeta não pode alterá-los, dando-lhes qualquer contribuição da sua fantasia. Esse elemento objetivo é normal e fixo. Aquele subjetivo é variável, arbitrário. Da predominância maior de um deles depende o cunho da epopeia. Então, Camões não altera muito os fatos da narrativa portuguesa. Ele vai trazer que são os elementos simbólicos, as emoções, os ânimos, as intenções, mas os fatos narrados ele não altera. Tudo bem? Gente, beleza até aqui? Eu vou parar essa introdução por aqui. Em cada encontro eu vou trazer uma introdução para comentar algumas coisas a mais. Mas eu não vou fazer muito isso porque eu quero que a gente pule para a leitura da obra. deixa eu passar aqui para o Rafão. Deixa eu só abrir aqui na página certa. Rafão, o PDF que eu te mandei abra ele na página 53, por favor. Aí pode compartilhar com o pessoal aqui. apareceu, hein? Perfeito. Deixa eu só abrir os meus comentários aqui. Aqui. Página 73. Gente, vamos começar a leitura então? A ideia é a gente ir lendo. Eu vou ler cada oito versos para a gente parar e conversar. Tá? Eu escolhi essa edição aqui do Francisco Lancaster, agora que está prestando para todo mundo aí. Rafão, desce um pouquinho ela, por favor. só para mostrar uma coisa. Nessa mesma página ainda, tá? Ele traz aqui 12 estrofes e aí ele traz embaixo, ele reescreve essa estrofe de maneira em prosa para que você entenda o que foi narrado. Então essa edição do Lancaster ela tem esse detalhe que ajuda na leitura. Não sei se nessa que eles preservaram isso. Deixa eu até ver. É, preservaram. Isso é muito legal. Você percebe que embaixo de cada estrofe ele traz em prosa uma narração do que você acabou de ler. Então isso ajuda nessa edição aqui. Mas imagino que as outras também. Ajuda bastante a quem não está acostumado com a leitura do texto poético. termina no ponto final ali esses dois que ele está confundindo esse monte de números está confundindo. Ah, eu vou explicar o... Ele escreve em prosa mas é qual verso? É, ele escreve em prosa duas estrofes. Então, se desce um pouquinho acaba no número 18. Acaba no 18 e é para duas estrofes. Isso. Pode pegar algum com a vontade. Então vamos lá, gente. Vamos começar, então? Abrindo aqui só posso ir, Rafaão? Vamos olhar as duas primeiras estrofes e aí a gente vai parar para fazer alguns comentários. Lembrando algumas coisas rápidas. Como que a gente lê esses versos poéticos? Dando o mesmo intervalo, uma mesma pausa entre os versos independente de haver vírgula ou ponto final neles ou não. Certo? Então, quando você chega aqui nesse primeiro estrofe que ainda aqui no finalzinho dele e edificaram na penúltima linha você percebe que não tem vírgula. Certo? Não é para você ler dessa maneira. eu vou ler da maneira errada primeiro. Assim, entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Não, você vai dar uma pausa no final do verso da mesma forma como se fez nos outros. Então, você vai ler assim, entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Certo? Se você não ler assim você vai se perdendo o ritmo e você vai ficar cansado até lendo o texto. Você vai ficar sem ar. Porque essas pausas são construídas pensando na melodia do texto. E quando se trata de um poeta como o Camões é genial essa melodia. Então, lendo dessa forma, tudo bem? Vamos ler então aqui para o comecinho. Tá. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana para os mares nunca dantes navegados passaram ainda além da tapro e em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé e o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram divastando e aqueles que por obras valerosas se vão da lei e da morte libertando cantando espalharei por toda parte se a tanto me ajudaram o engenho e a arte vamos descer aqui em prosa isso pra gente entender e depois a gente volta aos versos aqui embaixo cantando espalharei ou seja farei conhecidos por toda a parte do mundo se a tanto me ajudaram o engenho e a arte as armas os homens célebres pelos seus feitos de armas ou seja quando ele fala as armas assinaladas ele está falando dos homens dos grandes soldados e os assinalados varões que partindo da ocidental praia lusitana por mares nunca antes navegados passaram ainda além da taprobana e edificaram entre remota gente um novo reino que tanto sublimaram sendo esforçados em perigos e guerras mais do que a força humana prometia e também farei conhecidas as gloriosas memórias daqueles reis que foram uns após outros dilatando a fé e dilatando o império e andaram devastando as viciosas terras de ásia e áfrica e farei conhecidos aqueles varões que por terem praticado obras valorosas se vão libertando da lei da morte pegando esse trecho aqui né pegando por partes vamos lá as armas e os varões assinalados isso aqui eu falei semana passada é uma referência a uma grande obra literária qual eu falei semana passada hein mas tá no youtube a aula a eneida do virgílio certo ah tá ele falou que não chegou nessa parte era o primeiro verso do poema não cheguei nessa parte eu não sei se você leu a capa né ah tá você tá lendo a Zeca legal as armas e os barões armas é um latinismo feito militares proezas bélicas barões hoje dizemos varões de origem germânica mas já latinizado na idade média baro baronis correspondendo a vir viri homem de grandes qualidades específicas então barão a gente pensa hoje em barão a gente pensa na figura política né barão aqui varão né varão o mesmo termo que é usado pra falar em São José por exemplo né ou você vai encontrar na igreja a menina quer encontrar o grande varão dela o homem o grande José dela etc né e claro aquela frase latina que a gente fala confortare esto vir né seja homem o vir aí era essa figura de onde vem logicamente a palavra virilidade é enquanto deixa eu ver enquanto homo hominis homem indicava o ser humano em geral compreendendo portanto também a mulher correspondendo ao grego antropos vir indicava o ser humano do sexo masculino com as qualidades da força coragem resistência resistência física etc próprias do seu sexo correspondendo ao grego andros então vejam a mãe está começando fazendo aqui ele está falando de homens do sexo masculino mesmo os que ele usa os barões assinalados assinalados quer dizer o que tornados célebres notáveis famosos trazer ou ter um sinal era a crença milenar desde a bíblia de pessoas que assim vinham marcadas por Deus ou pelo destino para grandes feitos fossem bons ou maus a próprio Caim pusera jovar um sinal para que se tornasse notado de todos desde a edição de Faris Souza que se vem comparando esse começo dos usidas com o início da eneida de Virgílio e o Virgílio é Armavirun Kekano celebrava o montone a eneias o varão por excelência Camões se dá maior relevo a básico da gama como chefe maior da grande viagem à Índia comemora todos os grandes capitães da história portuguesa que são os lusos desde o título dos dois poemas pode-se notar essa diferença eneida no singular os luzíadas no plural então vocês entenderam o Virgílio está ali narrando o herói eneias e o Camões aqui está narrando vários heróis que são os navegantes portugueses né Frei Francisco de Santo Agostinho Macedo que traduziu o poema de Camões em latim usou também o verso de Virgílio arma cano cerebresc vírus atendo-se porém a letra de Camões ele traduz como Camões mesmo ele não faz igual o Virgílio que que é a Taprobana é a ilha de Ceilão conhecida já dos gregos Taprobane e dos latinos como Taprobana ou Taprobana em certos autores aparece Taprobane e segundo a forma grega foi esta ilha conhecida depois da expedição de Alexandre o Grande a Índia e a Pérsia tá então é isso que é a Taprobana essa ilha até aqui tudo bem gente vocês querem comentar alguma coisa então o que que ele começou avisando aqui nesse primeiro verso o que que ele vai fazer exatamente perfeito perfeito exatamente o que eu ia falar ele dá a tônica da obra dele como se fosse uma música ele começa tocando a tônica pra depois fazer toda a música e voltar pra tônica no final a tônica da escala exatamente isso ele tá avisando sobre que obra dele ele vai narrar os feitos heróicos portugueses e esses feitos heróicos se resumem especialmente a que? qual que é o grande feito né? não é descobri-la elas exatamente edificar o novo reino dela hoje em dia não pode mais falar descobriu hein nas aulas de história não já os índios descobriram antes não sei o que lá é é isso mesmo né? não pode falar índio também hã? nativo não pode falar índio isso é verdade vou fazer alguns comentários Gafão se eu pudesse na parte da prosa por favor aí vou fazer uns comentários então ali ele fala cantarei cantando espalharei farei conhecidos né? aí o dois ali ele fala do engenho e da arte o que ele quer dizer com engenho e arte? engenho quando o Camões fala engenho ele fala da criatividade certo? o talento o saber aí cadê aqui? não sou aqui no começo mas aqui na prosa na prosa? é no número dois na terceira linha as armas os homens cegos ó vou levantar cadê o engenho? ah antes do dois isso é na prosa que ele muda a ordem mesmo é verdade e aí cadê, cadê, cadê aqui os varões eu falei que são os varões são esses homens ilustres né? eram os nobres os varões eram os nobres que serviam na milícia né? então também tem esse título certo? eram os nobres guerreiros é cadê aqui o número cinco por mares nunca dantes navegados a parte pelo todo Portugal cujo território está no ocidente da Europa e corresponde em grande parte a antiga Lusitânia né? onde você vai encontrar a referência Lusitânia? na Eneida do Virgílio certo? é lá que vem essa expressão é tá aprovando eu já falei o nome antigo da ilha de Ceilão eu anotei todos os comentários que eu vou fazendo aqui pra gente ir discutindo né? aí deixa eu ver o oito edificaram quer dizer o que? que eles criaram né? gente de longínquas regiões gente de novo reino são no caso aqui ele fala das navegações a Índia tá? mas vale pra nós também certo? o novo reino Índia que tanto sublimaram deixa eu ver engrandeceram desce um pouquinho Ravão por favor mais do que a força humana prometia né? prometer de alguém grandes coisas diziam os digos o que significa hoje tá? esperar grandes coisas de alguém portanto aqueles varões eram esforçados mais do que se podia esperar das forças humanas com efeito é natural a relação entre a promessa de quem oferece e a esperança de quem há de recebê-lo número 13 aqui ó daqueles reis que foram uns após outros dilatando os atos gloriosos que deixaram memória sinédo aqui o abstrato pelo concreto são esses grandes reis portugueses né? propagando a fé aumentando o número de crentes na região católica e aqui é 14 e a fé dilatando império 15 ó e andaram devastando acrescentando domínio ao império dos portugueses e é ah perdão errei agora 16 aqui andaram devastando né? devastaram continuada constantemente o verbo devastaram terras né? cadê o 17 de Ásia e África os viciosos as viciosas terras né? os costumes viciosos os maus costumes dos povos gentílicos então tá falando aqui dos caras devastando o que? vamos pensar um exemplo não, mas vamos pensar um exemplo disso vejam exatamente o canibalismo por exemplo né? o que verás sempre conta aquela história famosa né? do bispo lá que a índia se converteu e no final é acho que ela tá morrendo né? ela vai na benção ela pede para qual o senhor tinha pedido e ela fala olha eu queria muito comer um dedo mendinho de criança mas se eu ensinou que isso é errado então não vou fazer isso né? então vejam eles devastaram o que? esses vícios é disso que ele tá falando ah cadê? parei conhecidos aqueles varões que por terem praticado obras valorosas se vão libertando da lei da morte homens célebres desaparecidos do mundo que vão revivendo na lembrança das gerações ao contrário da regra geral ao contrário da lei da morte cuja natural consequência é o esquecimento o poeta o poeta alude a reis e varões e que fala extensamente nos cantos que vem depois três, quatro etc né? então o que ele quer dizer com que eles fugiram das leis da morte? quer dizer que eles ficaram memorizados exatamente quem já viu o filme Troia aqui vai lembrar o Aquiles falando isso né? se você não for heróico ninguém vai falar de você depois que você morrer Exato Camões decidiu Troia exatamente exatamente é Camões quando ele escreve ali um rosto muito belo ele tá pensando no Brad Pitt né? e até me desconcertou essa agora e ah é outro dia eu vi um humorista falando disso ele fala eu não sei que esse pessoal fala que é morrer herói ele fala assim eu não quero não quero não eu prefiro viver chega lá quem que era que um humorista que era não é só o Alfonso Padilha eu acho ele fala assim ah foi lá foi herói morreu ah caiu o Alfonso morreu herói é cada Afonso morreu aí ele fala assim não não fui heróico chega lá o Alfonso eu não fui herói não mas tô aqui tô vivo mas o Camões não quem morre como heróis heróis eles fogem da lei da morte eles se tornam eternos essa temática da morte pelo heroísmo trazer eternidade é de novo grega pode descer agora para o próximo verso pode passar isso aí aí você vai para versos poéticos mesmo são os comentários que eu tô trazendo além de outros não tô por isso que eu não trouxe aqui porque além de estar escrito muito ruim eu tô lendo três comentários ao mesmo tempo desce desce exato é porque é exatamente isso né então eu abri essa versão tá que é do Lencastre porque ela tem a parte de em prosa embaixo para a gente ler juntos eu achei que ia ajudar a gente a ler a obra tá mas eu tô lendo os comentários do Lencastre e os comentários do Luiz também tá então eu tô alternando entre eles aqui é vamos lá próximo cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram cale-se de Alexandre de Trajano a fama das vitórias que tiveram que eu canto o peito ilustre e lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram cesse tudo que a musa antiga canta que outro valor mais alto se alevanta essa parte aqui já tem muita coisa hein vamos ler aqui em prosa embaixo Rafaão é só um pouquinho pra dar pra o pessoal ler aí tá bom cessem de ser cantadas né o que ele diz com cessem de ser cantadas quem que ele tá falando de cessem de ser cantadas exatamente exatamente cessem de ser cantadas as navegações do troiano e do sábio grego as grandes navegações que eles fizeram cale-se a fama das vitórias de Alexandre e de Trajano e vitórias que eles tiveram que pois eu canto o ilustre peito lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram cesse de ser cantado tudo que a antiga musa canta que outro valor mais alto se alevanta volta lá volta lá para o parte 2 as navegações do troiano quem que é o troiano o Enéas quem que é o Enéas Enéas é o herói da Enéida do Virgílio porque a Enéida é a história de Enéas o Enéas é o cara que participa da guerra de Troia foge e aí vai fundar Roma é claro que não é uma história real de Roma mas é uma história simbólica de Roma a história gente o Virgílio escreve no século 1 então assim Roma já tinha quase 800 anos então ele escreve isso a pedido do imperador porque eles achavam a história de Roma que todo mundo ouve na escolinha eles achavam uma história meio pobre até porque tem estudiosos que veem a loba como uma símbolo para a prostituta nossa fundadores de Roma foram educados na prostituta e tudo mais não tem muita coisa na história de Roma o imperador pede para o Virgílio escrever uma versão mais épica vamos dizer assim da história de Roma e aí ele escreve a Eneida então o que é Roma não é fundada por um grego que foge de Troia Roma é fundada pela mistura de três povos que ficam na região da península itálica os etruscos os latinos e os gregos e é fundada na medida em que os etruscos descem e invadem os outros dois povos quando eu falo povo vocês pensam em quase cidades Roma é uma cidade era coisa pequena mas os etruscos dominam os latinos e os gregos começam um povo só mas os etruscos eram povos meio bruscos não tinha uma cultura muito sofisticada então a cultura deles é logo engolida pela cultura grega latina ou seja eles dominam militarmente politicamente o povo mas são engolidos culturalmente isso acontece muitas vezes na história da humanidade a gente pensa nas invasões bárbaras por exemplo na Europa o país que melhor enfrentou as invasões bárbaras na alta idade média foram as invasões vikings não eram mais bárbaros como em Roma foi a Inglaterra exatamente o que o Alfredo grande o famoso rei inglês fez ele começa os vikings vão invadindo e ele começa a chegar nos vikings e fala assim não, não não vou brigar com você dá um pedaço de terra para você aqui você fica aqui de boa pode morar porque os vikings invadiam a Europa porque eles não tinham só de um solo fértil para poder criar animais porque no norte da Europa era muito frio eles não tinham muita coisa então ele falava pode ficar aqui a gente faz um tratado de paz e vocês vão se misturar com a nossa cultura e na época o Itan o conselho em torno do rei eles brigavam com o Alfredo porque era você está louco os costumes dos vikings vão infectar os ingleses só que ele sabia que a cultura inglesa era muito mais rica do que a cultura era uma cultura muito simples a cultura vikings eles quase não tinham língua escrita o Alfredo Sark é que a cultura cristã principalmente católica naquela época inglesa iria dominar a cultura vikings é o que acontece se vocês veem a história das invasões vikings na Inglaterra os caras vão tudo se convertendo tudo virando católico e eles vão deixando de ser vikings mas continuando aqui então Enéas da Eneida e do sábio grego quem que é o sábio grego ainda não a gente pensaria nisso porque ele é muito platônico a gente pensa nisso por causa da palavra sábio mas sábio aqui tem o sentido de astuto porque aqui no epíteto de sábio tem aqui a significação de astuto porque foi principalmente por astúcia que esse sábio grego conseguiu as suas notáveis empreitadas quem é esse sábio grego astuto Ulisses ou Odisseu o protagonista da Odisseia você falou o dono dele falou Homérica o dono de Odisseu calha-se a fama das vitórias de Alexandre esse aí todo mundo sabe quem é Alexandre Pires Alexandre Magno Alexandre Frota Alexandre de Moraes olha o Brasil também é de Alexandre Alexandre Magno Alexandre o Grande deixa eu ver o que mais deixa eu passar aqui vitórias que eles tiveram que pois eu canto ai de Trajana perdão quem que é Trajana imperador romano o Trajana é um imperador romano muito famoso pelas conquistas ele foi imperador por quase 20 anos e expandiu muito Roma isso já final do século 1 90 e começo do século 2 então ainda no auge do império romano e vitórias que eles tiveram que pois eu canto eu canto quer dizer eu celebro em verso quando os camões falam canto ele está falando de verso o ilustre peito lusitano o que que é o ilustre peito lusitano exatamente o ânimo essa intrepidez dos portugueses cadê aqui é sensacional a quem Netuno e Marte obedeceram o que que ele quer dizer com quem Netuno e Marte obedeceram sim e ele coloca os deuses ele coloca não só subordinados mas abaixo do deus mas abaixo dos pobres dos cantos exatamente exatamente e ele vai colocar ele sempre com uma figura isso que é um simbolismo muito rico que você pode ler literariamente tratando como a figura do deus mesmo porque a gente vai ter assim diálogos racionais entre eles tem a assembleia dos deuses mas você pode ler também como símbolos aí você vai lembrar Netuno e Marte são símbolos para o que? exatamente exatamente então Netuno e Marte a quem os mares e as armas obedeceram que venceram nas lutas da guerra e nas lutas com as ondas então ele está falando aqui eles venceram as lutas especialmente porque nos mares porque os portugueses dominam o mundo naquele momento se tornam o império mais poderoso do mundo por conta da tecnologia marítima deles né aí cesse de ser cantado tudo que é a antiga musa o que é a antiga musa? a antiga musa eu só lembro da musa da odisseia aqui falam que é referência a calíope mas poderia ser mas as musas aqui não é só uma musa específica é exatamente lembra como o comério começa a ilíada canta-me a cólera a musa funesta de Aquiles expelida canta-me a cólera a musa quer dizer a musa me conta a história da cólera da fúria de Aquiles e a odisseia musa reconta-me os feitos que herói astucioso as duas ele começa a pedir chamando a musa a musa que era a metáfora para a memória então a musa inspirava os gregos para ter memória e aí ele fala só que quando Camões fala aqui musa então ele não está falando de memória ele está falando o que? da inspiração grega das histórias então ele fala da poesia antiga uma referência seria a Calíope porque a Calíope é especialmente a musa da eloquência e da poesia heroica então ele está falando assim acabam as histórias gregas porque agora vem a história principal a lusitana exatamente canta-me que outro valor mais alto se levanta o valor a grandeza das proezas de quem? dos lusitanos são mais notáveis mais dignos de menção né? por quê? porque que tudo que a poesia antiga tem celebrado vale pouco em comparação com o que os poetas portugueses narram por causa da fé exatamente né? porque o que ele está narrando aqui não é simplesmente a vitória sobre um outro povo inimigo ele está narrando aqui a expansão da fé ele está narrando aqui voltando ao soneto lá do 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 bandeira né? edificando planta cravando a cruz em todo lugar né? tudo bem até aqui? Rafaão pula aí desce pro próximo verso poético desce 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 aí não aí passou aí não desce aí perfeito ele está usando aqui alguns deuses que vocês conhecem tá? Febe é um deus grego muito famoso mas ele está usando o nome Febe é um sabonete também sim ele está usando aqui os nomes romanos aí já por que que o Camões está usando os nomes romanos dos deuses gregos? eu dei uma brecha uma dica disso no começo da aula por que que ele está usando o nome romano deles? sim e porque ele fala latim então ele só lê o texto latino né então ele não ele não leu o texto grego certo? vamos ler isso em prosa desce um pouquinho o Rafaão já está bem embaixo aqui só um tiquinho é um parágrafo isso aí aí não sobe 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 só um pouquinho aí isso e vós minhas queridas tágides pois visto que tem descriado em mim um novo engenho ardente e se visto que o vosso rio foi sempre de mim por mim né celebrado alegremente e humilde verso dai-me agora um som alto e sublimado dai-me um estilo grandíloco e corrente porque para que febo ordene a respeito de vossas línguas que elas não tenham inveja as águas de hipocrene e vós minhas queridas tágides o que que são as tágides serão ninfas do tejo são invenção do camões tá imitando os poetas gregos e latinos que pediu inspiração às musas então aqui na invocação dirigida às tágides né se pode entender seres que serem as damas portuguesas que o poeta amava tá então ele tá imitando aqui os poetas gregos então como era o Camões falando canta minha musa né o Camões fala em voz minhas queridas tágides então são essas línguas do tejo são essas mulheres que vão inspirar ele e como dizem eu tinha pego um copo aqui já pode dar pra outra pessoa depois eu pode ser referência eu falei no começo da aula às milhares de amantes e Camões né pois visto tem descreado em mim um novo engenho ardente um novo talento entusiástico né o talento que talento que é isso? o talento da poesia heroica ele tá falando olha eu estou inspirado aqui pelas minhas musas a fazer poesia heroica porque antes o poeta o engenho se manifestaram na poesia lírica então Camões até que ele tinha feito poemas líricos que são seus sonetos aí veja ele tá se referindo falando olha assim como a Elida na Odisseia as musas inspiraram eu aqui sou inspirado pelas minhas musas a fazer agora uma poesia épica né por isso que nós vimos que lendo Camões nós vamos puxando o fio e chegando na todas as outras grandes obras clássicas né e se visto que o vosso rio foi sempre de mim celebrado alegremente em humilde verso versos em estilo popular aqueles que ele celebrara humildes né já tá ali nas ecologas né por exemplo do Virgílio um exemplo né a poesia de estilo alegre dá-me agora um som alto e sublimado inspirar para que os meus versos sejam sonoros e sublimes dá-me um estilo grandíloco e corrente grandíloco e grandiloquente é aquilo que é eloquente que é convincente né cadê por que para que febo quem que é febo não é o sabonete ah vocês sabiam pô febo apolo exatamente inclusive febo apolo é febo é um dos títulos dele né eu não lembro o que significa febo em latim quer ver é se eu tacar febo vai aparecer sabonete né vai aparecer o melhor febo que eles é eu não lembro o que que significa febo mas tem uma coisa a ver com a luminosidade né se não me engano febo é sol eu acho né porque a paula aí ganhou isso é e é um sabonete que não é brilhante luminoso né mas enfim ordene a respeito de vossas águas que elas não tenham inveja as águas de hipocrene nome grego de uma fonte fabulosa em hélicon cujas águas davam inspiração poética águas que jorravam do chão quando o pégaso o cavalo alado em que o filho de Júpiter montava aí bateu com a pata hipocrene e pégaso são igualmente símbolos da inspiração poética o poeta deseja que os seus versos sejam tão formosos como os célebres poetas gregos então o que é interessante aqui o Camões começa falando que as histórias que ele vai narrar são histórias ainda mais dignas do que as histórias gregas né mas vejam que ele não tá então puxando ele não tá sendo vaidoso porque ele não tá falando que é ele que é melhor que Homero ou que Virgílio ele tá falando que os feitos portugueses são superiores por conta do que a Lu falou na expansão da fé mas ele reconhece em seguida que ele como poeta ele pede pra que ele seja tão bom quanto Homero quer dizer ele tá reconhecendo a genialidade deles então ele fala olha eu vou narrar os grandes feitos portugueses mas eu quero aqui que as minhas musas me inspirem como foram inspirados os poetas gregos né porque o Apolo o que ele clama aqui por Apolo é que porque para que Febo ordene a respeito de vossas águas que elas não tenham inveja das águas de Hipocrene né porque o Apolo é exatamente o símbolo grego pra essa iluminação pra razão né então Apolo na Grécia Antiga disse que ele era o deus que guiava as musas Apolo também era um deus com histórias de muitos muitos romances né mas o Apolo é o deus que guia as musas agora a gente para e pensa um pouco o que ele quer dizer com isso as musas são a inspiração a inspiração mais vamos dizer assim emotiva subjetiva e que fazem referência à memória Apolo faz referência ao que o Apolo falou aqui Febo Febo o nome dele é latino né Febo significa luz claridade né Apolo na Grécia Antiga era um símbolo para clareza a verdade a razão né Apolo ao longo da história na Grécia Antiga Apolo vai ser relacionado ao sol porque muito antes ele é visto como deus da verdade né as primeiras negativas de Apolo na Elida é um deus arqueiro né um deus dos arqueiros um deus que joga doenças que amaldiçoou o povo de Troia depois ele volta conspirando ali contra Zeus etc depois ele tira a maldição depois ele ganha esse epíteto deus da verdade porque tem uma história de que Apolo foi amaldiçoado por Zeus a só falar a verdade e tal daí que vem a ideia dele ser o símbolo para a luz porque luz e verdade né é um símbolo e daí vem a ideia de Apolo como deus sol então veja Apolo não começa como deus sol ele começa como deus da verdade deus da luz deus da razão curiosamente depois de um tempo ele vai virar o deus da ambiguidade né a fama que ele vai ganhar eu já falei disso aqui toda aquela história com Sócrates né um dos epítetos que o Apolo ganha que é loxias que significa ambíguo em grego né então ele ganha a fama do deus porque ele fala a verdade mas ele não dá tudo de mão beijada para você ele fala coisas ambíguas né por isso na Idade Média vão haver estudiosos que comparam Apolo ao demônio né então ora você vai encontrar na literatura a gente comparando Apolo a Jesus Cristo né no Renascimento você vai encontrar muito isso e ora você vai encontrar a gente comparando Apolo ao demônio porque a marca do demônio é a ambiguidade né mas então Apolo é o símbolo para a razão o que Camões falou aqui então ele invoca Apolo como um deus da poesia ao qual as musas obedecem então ele quer dizer o que que a razão vai guiar a memória dele para ele narrar aqueles fatos então ele está avisando que ele vai tentar narrar os fatos de maneira verdadeira que traga a dignidade real deles ele tenta falar olha eu vou apelar aqui as musas para que me lembrem mas a minha razão para que eu ordeno o que eu estou falando para a gente tudo bem desce para o próximo aí Rafão para o 5 vai estar o número 5 na frente pode descer desce desce aí eu vou ler mais esse a gente faz o coffee break tá bom a gente faz um café e depois voltamos dai-me uma fúria grande e sonorosa e não de agrécia avena ou frauta ruda mas de tuba canora e belicosa que o peito acende e a cor ao gesto muda dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa a que Marte tanto ajuda que se espalhe e se cante no universo se tão sublime preço cabe em verso aí embaixo em prosa dai-me uma fúria baixou aí dai-me uma fúria voz arrebatadora grande e sonorosa e que não seja de agreste avena ou de rude flauta mas de tuba canora e belicosa a voz o entusiasmo que acende o peito em situânimo e muda a cor ao gesto ao rosto dai-me canto que seja igual aos feitos da famosa gente que tanto ajuda a Marte que para que ela se espalhe seja conhecida do universo se tão sublime preço cabe em verso pode para que cabe em verso né pode voltar para o comecinho aí né então ó dai-me uma fúria né ele quer dizer uma vivenção entusiasmo né grande e sonora e que não seja de agreste o que quer dizer agreste agreste quer dizer campestre tá de campo de avena avena que o nome que os latinos davam a flauta pastoril tá a flauta dos pastores ou de rude rude quer dizer rústica flauta mas de tuba tuba é trombeta por que que ele fala que ele não quer algo de uma flauta campestre mas de uma tuba porque ele quer algo mais sonoro mais volumoso a tuba tem um som mais forte né cadê cadê canora e belicosa estridente canora quer dizer estridente tá bélica usada na guerra o poeta pede as musas do tejo que o inspirem para que os seus versos não tenham o som melífalo da flauta pastoril mas produzam os efeitos da trombeta estridente que se ouve a grande distância que dá as vozes do comando na guerra deseja que a sua palavra seja entusiástica elevada e comunicativa como convém a epopeia o que o Camões está falando aqui que ele está escrevendo um canto que ele quer que seja um canto inspirador para os soldados a gente tem que pensar que o Camões está escrevendo esse poema como algo para animar os portugueses como um cântico de guerra certo por isso que ele fala da tuba cadê 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 a voz do entusiasmo que acende o peito cadê cadê incute coragem incito ânimo e muda a cor ao gesto do rosto toda vez que ele fala gesto quer dizer rosto você vai encontrar isso em sonetos também do Camões ele falando gesto quer dizer rosto faz refluir o sangue as faces avermelhando deixa você coradinho dá-me canto que seja igual faz cadê cantos o que ele quer dizer com isso ele me dá um canto que seja igual ao que aos feitos da famosa gente cantos tão excelentes como foram as proezas da gente portuguesa então me dê cantos que sejam dignos dos feitos dos portugueses dos navegantes da famosa gente que tanto ajuda desce um pouquinho Ravão por favor que tanto ajuda a Marte o poeta invocando as tages em favor da gente do Tejo abrange nesta toda a gente portuguesa que foi famosa empregando a palavra Tejo subentendida por Portugal Tejo então quer dizer Portugal impregnando a palavra por Portugal inteiro que é atravessado por esse importante rio Tejo é um rio que atravessa Portugal então é uma uma betonime aqui não é o Deus da guerra que ajuda os portugueses são esses que lhe dão auxílio então são os portugueses que ajudam Marte e não o contrário cadê aqui o 13 cadê para que para que para que ela se espalhe forma passiva do verbo e não reflexa ou seja que seja espalhada que seja celebrada essa glória seja conhecida no universo se tão sublime preço falando das virtudes e por fim aqui o quinto cabe em verso ele exalta o poeta as virtudes dos portugueses expondo a dúvida ou suspeitas de que elas não caibam em versos como se dissesse que esses tem medida e aquelas não a tem pensamento do outro modo explanado adiante por mais que diga mais me há de ficar ainda por dizer então o Camão está dizendo que ele não vai por mais que ele se esforce não vai conseguir fazer versos dignos da altura dos feitos portugueses começo aqui ele avisando o que é a obra ele descrevendo a obra dele daqui a pouco vai começar a narrativa mesmo certo vamos fazer uma pausa então um coffee break são 3h40 às 4h a gente volta beleza o pessoal que está sendo em casa nós voltamos às 4h vamos fazer um coffee break e já voltamos valeu gente